Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Nesta quinta-feira, o Vasco da Gama anunciou a parceria com a Veus Saúde, para proporcionar o gerenciamento da saúde dos jogadores. A estreia do Gigante da Colina na Série B do Campeonato Brasileiro pode contar com uma presença especial. Trata-se de Josh Vander, um dos principais sócios da 777 Partners. Além dele, outros executivos do grupo norte-americano devem chegar ao Brasil na próxima semana. A informação é do canal Atenção Vascaínos. Já a curta passagem do zagueiro equatoriano Luiz Cangá, no Vasco, se encerra hoje dia 31. O zagueiro participou só de três jogos, contra Madureira, Bangu e Aldax, todos pelo Campeonato Carioca. Hoje o clube Marcílio Dias, de Santa Catarina, confirmou que Zé Vítor está se transferindo para o Cruz Maltino. O atleta de 23 anos chega ao Vasco de forma definitiva e deve assinar um contrato até 2023. Já de acordo com o portal Papo da Colina, o Vasco estaria interessado na contratação do atacante Carlos Palacios, do Internacional. Apesar da procura, o Inter não está querendo liberar o jogador. O motivo é por conta da negociação. O Colorado quer emprestar o atacante com o Vasco pagando todo o salário. Inicialmente, o Cruz Maltino não quer pagar. Com 21 anos, Carlos Palacios só atuou uma vez em 2022. O jogador tem tido problemas com adaptação e forma física. Parece que o desejo do Vasco da Gama em contar com o meio equatoriano Cazares não é apenas especulação. Pelo menos é o que a imprensa uruguaia tem noticiado nos últimos dias. Mais um jornalista do Paris confirmou que o gigante sonha em ter o jogador para a disputa da Série B. Segundo o repórter Wilson Mendes, não só o Cruz Maltino, mas outros times brasileiros, como o Atlético Paranaense, o Juventude, além do Independiente, da Argentina, e do Penarol, do Uruguai, tem interesse em contratar o atleta. Diga nos comentários se você acha que Cazares seria uma boa pro Vasco. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!